Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça começa falando da greve dos bancários, que em alguns estados já dura mais de 20 dias. Em Minas Gerais, uma decisão da Justiça permitia que os clientes de um banco entrassem nas agências. Mas essa liminar foi caçada pelo Supremo Tribunal Federal. E ao vivo do STF, a repórter Carolina Chaves tem mais informações. Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. A liminar da Justiça mineira foi caçada pelo ministro Dias Toffoli. A decisão da Justiça de primeira instância na semana passada proibiu os bancários grevistas de impedir o acesso de clientes e funcionários às dependências do banco mercantil. Para o ministro Dias Toffoli, essa proibição viola a súmula vinculante 23 do STF, que garante o direito de greve. A reclamação que tramitava aqui na corte, ela não tratava da legalidade da paralisação, mas sim dos possíveis prejuízos ao patrimônio do banco. Na decisão, Dias Toffoli ainda ressaltou que cabe à Justiça do Trabalho julgar esse caso e não ao STF. Fred.